Na tela, na verdade, que eu abro pra Marcos Couto, meu caro Marcos Couto, eu quero chamá-lo agora, você está onde? 6h44, Marcos. 6h44, Gilmar, que enfrenta o Hospital de Urgência de Sergipe, na parte da urgência. A informação que ali na recepção estava super lotado, as pessoas dormindo nas cadeiras. Vamos conferir isso de perto? Ou vamos tentar conferir? Vem comigo aqui, Miro. Repórter cinematográfico. E aí, minha amiga, já foi atendida? Já foi atendida? Já. Tudo certo por aqui? Tudo jóia. A lotação como é que está aí? Mais ou menos. Mais ou menos? E a senhora, minha amiga? Está bem, estou bem. Tudo tranquilo? Tudo bem. Bem atendida? Bem atendida. Muito bem, isso é que é importante. Obrigado pelas informações. Como é que é a história? Só é hoje porque vocês estão aqui, não é não? E é? Eu acho que sim, viu? Sem a nossa presença aqui, a coisa é ruim aqui? Ah, fica preta. E é? Qual o nome da senhora? Auxiliadora. Auxiliadora. Vamos tentar ver isso de perto aqui? Eu vou perguntar aqui. A gente pode ir naquela outra parte lá atrás? A filmagem não. Não, né? Só aqui mesmo? Lá dentro não pode? É. Não, né? Olha, aqui está tranquilo. Agora lá dentro a gente não vai... Lá dentro não vamos conseguir mostrar? Só um instantinho para ele mostrar aqui. Mostra aqui, Miro. A gente vai aqui. E aí, pessoal, como é que está o atendimento aqui? Está bem, graças a Deus. Está tranquilo. Hein? Está bem mesmo? Mostra aqui. Deixa eu só mostrar só um pouquinho aqui para ver como é que está. Lá dentro a gente não pode. Só para a gente mostrar tranquilamente aqui. Só para a gente mostrar. Só essa área aqui. Pode ser? Mostra aqui. Hein? Como é que é? Só mostrar um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui pelo menos está tranquilo, ó. E aí, minha amiguinha? Está tranquilo por aqui? Está não, meu. Está não? Cheguei aqui desde meio, dia e cinco. Ainda não fui passada nem pelo médico. E ainda falta. E por quê? Por quê? Porque ninguém atende. Não está atendendo aí. Não sei se estão em greve. Tem um atendendo, mas agora mesmo saiu um menino aqui que chegou aqui nove e vinte. Foi chamado agora, que saiu ainda... Nove e vinte da manhã? Da manhã. Já vai dar sete horas da noite? Ele me disse que estava sendo atendido quando chegaram, chamando o médico para as emergências. Aí ele parou, disse que ia parar. Aí disse, não, deixa eu atender logo esse, depois eu vou atender. Aí, desde quando ele saiu, que ninguém chamou mais. Não chamou ninguém. Nove e vinte. Não chegou ninguém agora. Olha aqui, ó. Aí, minha amiguinha aqui, está na bronca. Faz favor, minha amiguinha. Eu estou vendo ela gritando aqui, é o telefone. Mostra aqui, cidadania. Faz favor. Está arrastando a perna. E o que foi, minha amiga? O que foi? Eu cheguei aqui, três horas da tarde. Estou com as minhas pernas, como está inchadas. A gente consegue observar, sim. Aí a outra, como está inchada também. Doendo. Doe o osso da perna. E até agora, não tenho medicamento nenhum. Estou aqui esperando medicamento, não tenho medicamento nenhum. Quem chegou primeiro que eu já foi atendido, e eu não fui atendido ainda. E a gente está mostrando aqui, logo cedo, na madrugada, as pessoas dormindo nos bancos. Eu estou sozinha aqui, mas Deus, eu preciso tomar medicamento para ir embora para casa. Então, não tenho ninguém em casa. Tenho meu marido, mas meu marido viajou. E a pessoa que está em casa está acompanhando a dessa reportagem aqui ao vivo. E também, logo cedo, tem um vídeo que mostra as pessoas dormindo exatamente nos bancos. Porque não tem atendimento. Tem atendimento. Não tem atendimento. Tem muitos aí que chegam aí, olha. É só pegar o papel e levar para lá, para dentro. Vai, vai. Onde a senhora? Meu nome é Rosa. A senhora mora onde, dona Rosa? No conjunto de jardim. E até agora, nada? Até agora, nada. Sozinha? Mais Deus. Olha aí. Na bronca, dona Rosa, a câmera não consegue chegar até o canto, mas a gente observa que tem pessoas ali no cantinho, exatamente, dormindo. Ah, só pode afastar só um instantinho aqui, para a gente mostrar pessoas dormindo no banco. Não sei se o nosso repórter cinematográfico, Miro Ribeiro, consegue alcançar aqui, olha. Tem jovens, tem crianças, aguardando. E aí, minha amiga? Já vende aqui da BAM. Tem uma menina especial. Especial, é. Mas eu cheguei aqui no instante, estou aguardando, a ficha está lá dentro. Só que eu já vim do hospital de aqui da BAM. Fiquei lá de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde para essa menina tomar um aerosol com cansaço. Município de aqui da BAM, o tratamento com a saúde. A senhora chegou de manhã até 3 horas da tarde e a moça não recebeu o aerosol. Carro amarrado de corda, fiquei na estrada, vim pela barra, fiquei na estrada, cheguei aqui agora. Carro amarrado de corda? Amarrado de corda, amarrado do carro. Município? Aqui da BAM. A senhora saiu de que hora de lá? Eu saí de lá 3 horas da tarde. E até agora nada? Não tem agora nada. Um aerosol? Um aerosol. O que a filhinha da senhora tem? Está dando crise em conjunção, ela tem válvula. E agora? E agora, aguardar, né? Esperar ou a morte ou a saúde, das duas uma. O nome da senhora? Eliana. Eliana de que, dona? Ferreira dos Santos. Dona Eliana Ferreira dos Santos, vem no município de aqui da BAM, trazendo uma garota aqui, ó, especial. Ficou de manhã, do final da manhã, até 3 da tarde, aguardando um aerosol. A criança está sufocada, precisando desse equipamento e não recebeu a dosagem correta ou não recebeu nenhuma dosagem. E veio parar aqui no Uzi. Segundo a mãe da jovem, da menina especial, é que veio em uma ambulância amarrada de corda. Município de aqui da BAM. Aqui no Uzi, permanece. Já começam alguns jovens e algumas crianças sentando ali no colo da mãe, sentada no banco. E até agora, ninguém por aqui para dar uma informação. E a minha amiguinha aqui, para finalizar essa matéria, qual o nome da senhora mesmo? Rosiane Vieira. Dona Rosiane. Ali, na Câmara, no Cidade Alerta. Faça um apelo aí. Faça um apelo. Que esses governantes tenham a pena das pessoas que não têm condições. Que a gente fica aqui nessa situação. Chegar de manhã, como tem pessoas que chegaram sete horas da manhã, agora que entraram para tomar um medicamento. Isso é uma tristeza. Está aí a bronca dela e dos demais. Com a palavra, o secretário de Estado da Saúde do Estado de Sergipe. Ou melhor, o secretário, a direção do hospital, que as pessoas estão aqui. Os dois agentes, os seus guardas aqui, a gente agradece a colaboração. A câmera é leve, não precisa segurar. Muito obrigado pela gentileza dos senhores que fazem paz e segurança. Mas o quadro da saúde aqui na recepção do Uzi é esse. A demora e as pessoas necessitando de uma atenção especial. Com imagens do repórter cinematográfico, Miro Ribeiro. Apoio de Alan McLaren, Marcos Couto, direto do Uzi. Hospital de Urgência de Sergipe. Para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos. Governador Belival de Chagas. Enquanto esse Estado não tiver um mutirão de saúde permanente, esse Estado vai continuar sem governador. E vou continuar, aliás, eu vou repetir. Enquanto o Estado não fizer mutirão de saúde permanente, esse Estado vai continuar sem governador.